Fala galera da LNF TV e também da InSports, fazer aqui um pré-jogo da final de amanhã da Liga de 2021, da grande final entre Magnus e Cascavel. Estamos aqui com dois convidados super especiais, Rodrigo Capita e Lucas Oliveira. Começando com Capita, prazer. Como que tá a frequência cardíaca aí? A gente brinca né cara, foi legal. Se o jogo tá 12 por 8, aqui deve tá uns 10 por 6, tá tranquilo ou não? Tá tranquilo, a gente tem que interagir né Paulinho, a gente aprendeu isso, a gente vem de uma outra geração né, e aí veio a geração da internet e tudo, eu queria fazer uma coisa diferente pra interagir, molecada pegou, mulherada pegou, foi legal pra caramba. E eu fiquei feliz, a gente sabe que ali tá muito mais né, o coração tá batendo aquecido. Exatamente, mas eu acho que é legal porque assim, sai uma coisa natural né, não foi uma coisa assim que você tá forçando e o pessoal acabou pegando, foi super legal. É, vou fazer uma pergunta pra você, você como líder né, capitão dessa equipe, claro que você conta com outros jogadores experientes também, mas qual o segredo e o tempero pra você continuar motivando esse grupo que fez uma, é, um ano passado fantástico, ganhou a liga do jeito que foi ano passado de forma invicta né, ganhou o Campeonato Paulista, esse ano também jogou né, fez a final da Supercopa né, que foi a única que vocês perderam e ganharam o Campeonato Paulista, só na final da liga de novo, como motivar né, fazer com que, a gente sabe que existe um relaxamento natural, como manter o vestiário sempre na pegada pra continuar fazendo esse ano fantástico que vocês estão fazendo com a Magnes. Olha, a gente foi o Campeonato Passa Brasil também esse ano, então cara é, assim, a gente sabe a dor da derrota e a alegria da vitória né, então eu mostro pra eles, a gente tem que todo ano provar, toda competição chegar, porque se a gente fica nas oitavas, fica nas quartas, tem quatro jogadores, seis jogadores melhores que nove né, a gente quer um contrato melhor, a gente quer continuar na mídia, a gente quer continuar, o que eu costumo brincar, que a gente tem que estar sempre até a última data do futsal, então é o final da liga, a gente tem que estar lá dentro cara. E assim também né, mostrar pra esses jogadores mais novos principalmente, que aqui é a vitrine né, tipo assim, quem não quiser, tem muita gente querendo vir, então a fila vai andando. Quem tá, não pode largar esse negócio da brincadeira. Tem que chegar, provavelmente aí a audiência vai ser uma das maiores audiências aí, final de liga nacional, todo mundo para pra assistir. Cara, e você tá ali, você tá ali dentro. Que eu falo, o que que motiva? Cara, amanhã seis mil pessoas nesse ginásio aqui, pagou o ingresso pra te ver cara, isso é surreal pra mim. Vai ser uma grande final. Vai ser uma grande final cara. Assim, é isso aí. Lucas, prazerzão. É meu, satisfação. Satisfação é minha. Não tem como deixar de perguntar isso pra você né. Segundo ano seguido, a final cai no seu colo né, por motivos que a gente, obviamente no passado uma expulsão acontece antes de jogo, mas esse ano o Johnny numa lesão. O que que passa pela sua cabeça? Sou um predestinado? Tem que estar sempre preparado? Como que passa isso pela sua cabeça? Ah, o que passa na cabeça é, pô, caiu no colo de novo né. Mais uma chance. Mas, aqui a gente tem que estar sempre preparado né. Um time de alto rendimento, um dos melhores, a gente tem que estar sempre preparado. Pode ser num jogo, às vezes uns dez segundos que você entra ali, que o goleiro cai e tem que sair. E pô, esse ano caiu um pouco mais, um pouco antes né, nas quartas de finais. Ano passado eu já tinha jogado a primeira fase também, esse ano não tinha jogado, caiu nas quartas de finais. Mas o time ajuda também né. Você entra ali, o cara dando carrinho de um lado, carrinho do outro, se jogando, você sabe muito bem né. E aí ajuda o goleiro. E o mental é muito forte né, tem que estar muito forte o mental. E é isso aí, pegar a bola né. Uma coisa assim, você veio dar bebê pra cá né. Quantos anos você tá aqui? Quarto ano. Você sentiu uma evolução muito grande? Você estando com jogadores né, com mais qualidade, com Rodrigo, que ensinou aí. Você sentiu uma evolução quando você saiu da ABB, você veio pra uma equipe com todo respeito à ABB. Acho que é uma equipe mais de pontos, a gente tá disputando os campeonatos nacionais. Você sentiu uma evolução do lado pessoal da sua parte? Ah sim, uma evolução eu sinto. Tem muitos pontos né. Por exemplo, o Carlão, treino de goleiros, ele é um dos grandes responsáveis pela minha evolução. E do dia a dia ali, a competição no treino né, foi uma coisa que eu vi bastante de diferença. Que aqui o cara tem que vir e treinar a Vera né. Na ABB as vezes você ia lá, não tinha tanto jogo também, você ficava meio, pô, o jogo vai demorar, ou mais ou menos. Aqui não, aqui é todo dia você levanta, sai da cama, chega aqui e treina a Vera né. Isso aí é uma coisa que ajuda também no jogo pra dar confiança. O goleiro precisa disso né. Sim, o goleiro precisa disso. E pra vocês dois cara, assim, Magnus teve uma manutenção gigantesca do elenco do ano passado né. Praticamente trocou uma peça né. Foi o Pet Velocismo e foi isso? É, foi isso daí que eu sei. E só né, super acostumado a ganhar. Cascavel também manteve bastante do seu elenco, mas a primeira vez na final. Vocês acham que isso pode fazer diferença? Vocês? Paulinho, mais do que ninguém sabe que uma decisão é totalmente diferente do que você jogou até agora né. Então o nosso time tá preparado pra sair perdendo, preparado pra sair ganhando, preparado pra ficar 4x3. A gente tá acostumado a chegar isso daí cara, pra quem quer ganhar tem que chegar toda hora. Eu costumo falar pros meninos, cara, às vezes você vai ganhar e vai perder, mas você tá ali cara. Você tem que estar na festa final. Você tem que ser chamado pra comer esse bolo aí. Aí no final vão ser milhares de circunstâncias, jogador machucado, suspenso. E aí você tá preparado pra isso. Eu acho que a gente tá preparado pra isso. É um time que se acostumou a decidir, não sente tanto a pressão, tanto dentro quanto fora de casa. Eu acho que o nosso fator primordial é saber jogar fora de casa também. Então a gente tem tudo pra fazer um grande primeiro jogo e tentar buscar uma vantagem né. Tirar a vantagem deles, passar obrigação pra eles pra ganhar no segundo jogo e ter que se abrir. E aí o nosso time sabe jogar também. Então passa pelo primeiro jogo uma decisão e a gente tá preparado pra isso. Lucas? Eu acho que o nosso time, apesar de ter uma mescla de juventude com experiência, como o Rodrigo falou, o nosso time já passou por muita coisa nas finais. São três finais consecutivos. Então a gente já passou por estar na frente, estar atrás do placar, jogador a menos, jogador a mais. Então o nosso mental tá muito forte pra amanhã. Porque é uma final de liga, a gente sabe que é, ele falou também, completamente diferente de tudo que acontece no ano. Torcida, casa cheia nos dois jogos. Mas acho que a gente tá muito preparado sim, pra amanhã fazer um grande jogo e reverter essa vantagem que o Cascavel tem. Vocês acham que foram as duas melhores equipes que chegaram na final? O Cascavel vem de uma projeção com o Cassiano, vem crescendo muito, num estilo de jogo diferente, manteve o elenco, isso é primordial. A gente tá vendo isso aqui em Sorocaba. O nosso time tem um poder de ataque monstruoso também. Então, assim, teoricamente da primeira fase ficou o Carlos Barbosa pra trás, né? Foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Só que ficou pro segundo, né? Que foi o Cascavel. Então, acho que chega, chega bem. As duas equipes chegam campeões estaduais, que é importante pra caramba. O cara chega com um título nas costas. O Campeonato Paranense bastante difícil atualmente, né? O Campeonato Paranense muito difícil. A gente num clássico contra o Corinthians. Exato. Vencemos. Chega bem. Acho que chegou quem fez um bom ano, quem se preparou pra isso. Acho que as duas equipes têm tudo pra fazer uma grande final. Assim, eu também acho duas das melhores equipes, né? O Cascavel teve a segunda melhor campanha na primeira fase. Mas a gente viu no mata-mata que eles foram crescendo também, né? Igual a gente, a gente teve ali um pouco de altos e baixos na primeira fase. Mas aí chegou no mata-mata, a gente só foi crescendo, só foi numa ascendente. Chegamos na semifinal aqui, muito boa. Aí teve a final do Paulista, que nos ajudou bastante também na confiança. E eu acho que a nossa confiança vai nos ajudar muito amanhã também. Pô, amanhã um grandíssimo jogo nos espera. Tivemos aqui dois convidados especiais. Rodrigo Capita e Lucas Oliveira. Amanhã com a gente na LNE aqui na N Sports pra acompanhar esse jogão, beleza? Tamo com. Valeu.